Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa ocasião, vamos dar continuidade aqui ao plantão do auxílio emergencial com as últimas informações referentes à possível prorrogação. Temos novidades importantíssimas, então eu já peço para vocês que assistam esse vídeo até o final, que é muito importante para que vocês se situem e vejam o que está acontecendo no momento nos bastidores sobre essa possível prorrogação do auxílio emergencial. Certo? Desde já, eu já quero agradecer pelo apoio que vocês vêm dando aqui nos vídeos. É importante também que vocês compartilhem, vocês compartilhando o vídeo. O vídeo é mais divulgado, além de ele ser mais divulgado, mais pessoas que também veem o engajamento do vídeo recebem esse vídeo e assim o vídeo dissemina mais. Temos novidades importantes. Bolsonaro recebeu aí alguns deputados que fizeram aí para ele uma proposta da volta, da manutenção do auxílio emergencial, já que até então Bolsonaro se mantém contra o auxílio, mas muitos deputados fizeram aí propostas para ele. Além disso, temos outros deputados também que estão mantendo a pressão forte para cima do governo, para que tenhamos esse interrompimento deste recesso parlamentar, para que possa ser votado diversos projetos da prorrogação do auxílio emergencial que estão aí. São projetos que visam a prorrogação e também a prorrogação do estado de calamidade, fazendo assim com que a prorrogação do estado de calamidade, o Brasil poderia aí ultrapassar o teto de gastos aí sem nenhum problema. Bom, então essas são algumas das novidades. Eu já peço para vocês que cliquem no gostei. Se você clicar no gostei, é importante que o vídeo é mais divulgado. Então clica no gostei, compartilha o vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e vamos aí para as informações. Bom, mesmo com a chegada agora da vacina, os especialistas aí da saúde dizem que a onda da pandemia não parece dar trégua com o aumento diário do número de casos, bem como o número de óbitos. Tem deixando muitos deputados federais e senadores preocupados. Diante dessa preocupação, os mesmos estão buscando pressionar o governo para que o auxílio emergencial possa retornar. Como todos vocês já sabem, eu venho dizendo dia após dia, parte da ala parlamentar está buscando a convocação para uma sessão extraordinária do Congresso Nacional para que possa ser debatida a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. Essa sessão extraordinária, como eu já disse para vocês, é importante reforçar dia após dia, nada mais é do que uma sessão de urgência, já que neste momento, nessa situação que o país se encontra, o Congresso Nacional encontra-se em recesso. Então, muitos senadores e deputados já estão assinando o requerimento que pretende realizar essa convocação. Aqui temos nomes de diversos deputados e senadores que querem já assinar o requerimento em apoio a essa sessão extraordinária. E, como eu já disse para vocês também, tendo essa sessão extraordinária, é impossível que não sejam aprovados esses projetos de prorrogação do auxílio emergencial. O que devemos, então, pedir e ter fé é que aconteça com urgência essa sessão extraordinária, porque assim teremos esse avanço e essa prorrogação com mais facilidade. E, para eles, o tema sobre a prorrogação do auxílio emergencial é inevitável, principalmente no cenário atual, onde o número de contágio e morte continua crescendo cada vez mais. E, reforçando também, os especialistas disseram que, mesmo com a chegada da vacina, vai continuar por semanas ainda esse número grande aí de aumento de casos e também de óbitos. Isso porque a vacinação vai demorar para chegar aí na grande maioria das pessoas, demorando aí cerca de até quatro meses para que todas as pessoas em situações críticas, ou seja, os mais idosos, pessoas com comorbidades, sejam vacinadas. Então, persiste o quê? O número de contágio persiste a doença, o desemprego, que está muito grande, persiste também, e as pessoas continuam sem renda. Então, a prorrogação do auxílio emergencial é uma situação de urgência que, no momento, é inevitável. Além disso, a maioria dos senadores e deputados querem que seja retomado o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600,00. Mas o governo aí mantém-se, neste momento, insatisfeito, principalmente com os valores, e diz que, no momento, não dá para prorrogar. Mas fique nesse vídeo que esse é apenas alguma das informações, é o início das informações. Tivemos uma notícia importante, como eu já disse no início do vídeo, que alguns deputados estão em negociação com o Bolsonaro. Então, já clica no gostei, se você não clicou no gostei ainda, e compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp com o seu amigo, no grupo da família, enfim, com todas as pessoas que você conhece, que estão recebendo e que recebiam auxílio emergencial para que eles se mantenham atualizados sobre as últimas informações. Então, clica no gostei e vamos para a próxima informação, que é importantíssima. A bancada do PTB convidou o Bolsonaro a se afiliar ao partido e pediu a rediscussão do auxílio emergencial. Deputados da bancada do PTB fizeram, na última quarta-feira, um convite para o Bolsonaro se filiar ao partido e aproveitaram para pedir ao Bolsonaro a rediscussão do auxílio emergencial. E aí, no encontro, segundo o deputado Wilson Santiago do PTB, cada deputado fez uma exposição sobre a situação do partido em cada estado e houve aí, logicamente, o pedido sobre eventual retorno do auxílio emergencial. E aí diz o seguinte, cobramos do presidente algumas ações que se referem à atual situação, a real situação e a necessidade da questão do auxílio emergencial ser rediscutido e ver as condições do Brasil e ver as condições que o Brasil tem de atender a essa demanda de grande parte dos desempregados. E isso é muito importante para a gente, pessoal, dado o fato que o Bolsonaro até então se mantém firme, que não haverá essa prorrogação, mas com esse pedido e essa discussão que houve desses deputados com o presidente Jair Bolsonaro, somado ao fato que todos os dias estamos tendo mais de mil mortes, já há mais de uma semana, o número de desemprego que tem aumentado, mais de 20 milhões de pessoas se encontram na extrema pobreza, algo que não acontecia há diversos anos. Muitas pessoas com restrições e diversos estados com restrições, principalmente no comércio. O estado de São Paulo com muitas regiões aí, que está tudo fechado, basicamente, apenas serviços essenciais. Manaus, eu não preciso nem falar para vocês. E outro fato importante é o seguinte, mesmo com a aprovação da vacina que tivemos ontem, o diretor do Instituto Bontantã, Dimas Covas, declarou durante o debate que a vacina é uma grande esperança, mas por mais eficaz que seja, não vai interferir no curso da pandemia no curto prazo. Isso só deve acontecer a partir do segundo semestre de 2021. Ou seja, o que essas pessoas que se encontram no momento nessa situação de extrema pobreza, desemprego, aumento da doença e número de mortes passando de mil todos os dias, vão fazer até o segundo semestre de 2021, que seria lá para agosto. Então, essas pessoas precisam com urgência dessa prorrogação, dessa situação que seja resolvida urgente. Então, a pressão só aumenta por parte de diversos deputados, né? Além disso, um dos deputados é o deputado André Janones, que todos vocês conhecem, que vem lutando e discutindo dia após dia para essa prorrogação. E o mais recente caso, que é esse, que tivemos essa discussão direto com o presidente Bolsonaro por parte dos deputados, o que deve aí mexer nos próximos dias aí nessa discussão. E com certeza teremos mais avanços, já que o próprio diretor do Butantan informou que a situação deve melhorar somente no segundo semestre. Então, com certeza teremos mais informações. É importante você que assistiu o vídeo até aqui compartilhar esse vídeo, clicar no gostei. Se você assistiu o vídeo até aqui também e mostrou o seu apoio e gostou das informações, é muito importante para o canal que você colabore. Então, para você mostrar que você assistiu o vídeo até o fim, deixe nos comentários para a gente disseminar esse vídeo para chegar em todos os cantos aí. Hashtag queremos a volta com urgência. Deixe todos aí nos comentários, comente o máximo que você puder, não precisa ser apenas um comentário, deixe aí no comentário do amigo. Também clica no gostei no comentário do amigo. Prorrogação com urgência. Hashtag queremos a prorrogação com urgência. Porque no momento, vocês sabem, diante de todos os fatos que eu expus aqui para vocês, vocês veem que realmente não é brincadeira. E temos sim grandes avanços por parte dos deputados, por parte agora desses deputados que foram diretamente discutir com o Bolsonaro e também muitos avanços por parte de alguns. E com tudo isso, tenho quase certeza que teremos novidades importantes nessa semana. Então, continue acompanhando o canal todo dia, vídeo às sete e meia da manhã. Já clica no gostei, compartilhe com muita fé e esperança. Eu me despeço de vocês e vamos acreditar, não vamos desistir e vamos continuar acreditando que teremos sim, por no mínimo três meses, uma prorrogação aí que vai beneficiar e ajudar todos esses brasileiros que se encontram nessa situação tão difícil. Meu voto de esperança e vamos continuar acreditando para que isso de fato ajude e que aconteça para ajudar esses inúmeros brasileiros nessa situação de emergência. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.